o opa pessoal beleza bom nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês esse vídeo é mais para quem está começando né só poder dar umas dicas de como fazer é um reaproveitamento né das fechaduras que às vezes tem umas fechaduras aí que quebra quebra o miolo quebra o cilindro e às vezes fica para sucata e para quem está começando é muito importante saber que dá para poder reaproveitar algumas peças das fechaduras até mesmo dos cilindros né para poder assim é não desperdiçar e ganhar um dinheirinho a mais né é só para poder começar o vídeo queria mostrar para vocês aqui que às vezes tem umas fechaduras assim né começa aqui né tipo da estança aqui é só um exemplo né é o do que geralmente acontece com esse tipo de fechadura da estança não só essa daqui externa né de 40 como também essas aqui de perfil de alumínio que acontece também então o que aconteceu com essa fechadura aqui geralmente acontece com essa de perfil de alumínio que é uma pecinha que quebra bem aqui ó bem aqui no meio meio tá vendo a peça quebra aqui ó essa aqui ó é tipo uma parede que fica aqui uma paredinha ela quebra então o que acontece ó tá vendo aqui ó fica a falta de uma pecinha aqui ó quando essa peça aqui quebra geralmente a fechadura o cliente fala lá tá dando uma volta na segunda trava entendeu e não volta então acontece isso aqui ó essa peça que quebra e realmente dá problema lá de não funcionar né a vez você pensa que é o cilindro que quebrou mas não é né às vezes o cilindro quebra essa pecinha aqui né o cilindro da estã quebra que é isso aqui ó quebra essa linguetinha aqui ó esse narizinho aqui quebra e às vezes a fechadura fica passando 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 e não e não abre né então quando o cliente fala que a que coloca a chave gira gira e não abre ou essa peça aqui que quebrou ou essa daqui que quebrou certo e acontece muito também que como eu falei na porta de alumínio essa pecinha que quebrou essa daqui ela quebra e acontece a mesma coisa tá então eu que que dá para fazer para poder reaproveitar né você pode aproveitar as molas dessa dessa pecinha aqui ó tem umas molinha que tem duas molas aqui ó essa peça não tem como aproveitar mais né descarta e você pode aproveitar o quadrante que às vezes gasta né e você pode aproveitar o trinco da fechadura certo algumas molas aqui essa mola que você pode aproveitar certo e algumas pecinhas vezes essa aqui também quebra pode trocar né como ela é cravada dá para descravar com bastante cuidado né colocar a fechadura na morsa tira com bastante cuidado e aproveita essa aqui também ó ou quando quebra esse trinco aqui e essa peça aquela tá boa você pode aproveitar essa peça né aparece do cliente aí quebrado só aqui você tendo uma peça dessa aqui guardada você pode pegar aproveitar e ganhar seu dinheirinho aí certo começa aqui também ó ela tá boa certo se aparecer um cliente com a fechadura quebrada aqui eu removo essa peça e coloco na fechadura do cliente como tem alguns modelos aqui ó aqui ó né essas essas aqui ó que tá boa né ó tá vendo aqui ó essa peça que quebra essa aqui certo essa aqui tá boa para aproveitar e essa aqui também ó ela quebra aqui essa pecinha aqui quebra porque é bastante fraco né material bem fraquinho ela quebra então fica passando passando e não então são dois modelos aqui os modelos aqui que dá para aproveitar a fechadura está certo e sabe de exemplo também para outras fechaduras como eu tenho essa daqui né da papais caso o cliente venha o trinco tá quebrado né geralmente quebra o trinco então você pode isso aqui é parafusado né então realmente ele é bastante fácil é só desparafusar aqui o trinco já sai e não precisa você descravar a fechadura ou desparafusar ela né essa aqui ela é cravada da papais ela é cravada certo aproveita o a lingueta aqui né aproveitar as molas né no caso aqui que nem falei para vocês né aqui no caso eu pegar para aproveitar as molas né aqui ó você afasta aqui ó e aqui mesmo dá para você tirar as molas aqui ó deixa eu pegar aqui ó a mola tá bem aqui ó pode pegar um grampo de cabelo aqui ó e você nem desmontar a fechadura e puxa lá para cima aqui ó tá vendo ó puxa a mola para cima e você já retira a mola aqui tá vendo essa molinha aqui ó ela é muito boa quero um galhão ver se vai comprar né nem precisa comprar você aproveita as molas precisa nem tirar a lingueta aqui ó faça ela aqui certo colar com o grampo aqui ó pega e puxa aqui ó pronto pronto já tirou as duas molas certo é essa mola aqui também é muito bacana de você aproveitar porque algumas vezes enferruja né então você pode desmontar essa lingueta aqui tudinho tirar essa mola aqui também dá problema né de enferrujar ficar fraca então você pode aproveitar o quadrante também se aproveita certo então é muito bom aí você tem uma sucata de fechadura né a ver se vê assim a tá quebrada joga fora não joga fora não aproveita as pecinha que vai aparecer um cliente que tem alguma outra uma outra peça quebrada você pode aproveitar e você ganha seu dinheirinho aí né aproveitando a fechadura você vale vale uma graninha as molas aqui para aproveitar isso aqui é tudo de fechadura retirada né não tem necessidade de você comprar você pode mesmo tirar as fechaduras fechadura e aproveitar todas essas molas aqui a ver se está na casa de um cliente e a vez uma molinha dessa aqui a vez uma mola dessa tá quebrada e dá e não consegue ter um funcionamento melhor lá né então às vezes você pega uma molinha coloca lá e você já ganha aí seus não sei dependendo você pode cobrar uns 30 40 50 reais já pensou você vai na casa do cliente colocar uma mola dessa você ganha 50 reais e o cliente fica satisfeito certo então isso aqui ó vale dinheiro vale dinheiro as nossas molinhas aqui de você e aproveitando das fechaduras certo então eu falei dessas fechaduras aqui fechadura externa fechadura externa fechadura de perfil de alumínio certo que serve qualquer outra marca trava tetra que nem tem essa trava tetra aqui da stand e tem esse cilindro então não compensa você fazer chave para ela geralmente é o preço de uma nova então o que você faz tira aqui ó vamos aproveitar ela né como vai jogar fora não vai aproveitar não compensa aproveitar uma fechadura dessa aqui então desmonta aqui ó tira a lingueta aqui ó tira a lingueta certo e aproveitar a mola dela aqui ó fechadura não vai usar mesmo as molinha aqui ó duas molas tem fechadura aí a mola boa uma mola muito boa é uma mola original da fechadura tu vai na casa do cliente a fechadura quebra fechadura principalmente fechadura da papais e outras aí quebra molinha você pega troca essa uma mola ou duas você já ganha seu dinheiro certo aproveitando isso aqui você pode jogar fora se quiser ou jogar fora não né se reúne a sua sucata aí que eu já fiz já reuni um bocado de sucata de fechadura e vende na ferro velho certo vende na ferro velho aí você já ganha mais um dinheiro a fechadura certo pessoal uma dica boa aí para quem está começando certo isso aqui não aproveita mesmo miolo não aproveita nada aqui você só aproveita mesmo a mola tá bom aqui ó tô falando desse cilindro aqui ó o que acontece às vezes o cilindro da stan quebra isso aqui ó e muita gente condena o cilindro eu geralmente eu não condeno eu não condeno apesar disso aqui ser cavado focar aqui ó e apesar disso aqui ser cravado dá para descravar ele com bastante cuidado tirando aqui com eu uso um prego de aço né vou tirando com bastante calma aqui depois eu vou limando em volta certo aí eu pego um cilindro que esteja bastante gasto que não vou usar tiro essa peça aqui tiro e coloco no cilindro do cliente certo eu removo isso aqui todinho deixo preparado aqui tiro essa peça aqui geralmente eu pego um cilindro que é bastante gasto e aproveita essa peça certo pega essa pecinha aqui e coloca aqui no cilindro do cliente e você pode cobrar aí uns 20 reais reais 15 ou 20 reais e você já ganha um dinheirinho né em vez de condenar o cilindro e você pode aproveitar porque às vezes o cliente ele tem o que tem a família toda lá tem um bocado de chave ou um prédio né um condomínio aí tem bastante chave não quer trocar a chave né colocar outro cilindro é aproveita essa peça só pegar aqui trocar e você já ganha seu dinheiro seus 15 20 reais certo tá você pode aproveitar aqui uma outra coisa também ó cilindro assim que quebrou aqui tá vendo que você pode aproveitar aqui você pode aproveitar essa travinha o que às vezes no caso aqui ó às vezes você pega um cilindro desse que nem vou tirar que a travinha aqui né mostrar pra quem tá aprendendo como é que tira abaixa que essa travinha pega um grampo aqui abaixa aqui abaixa e empurra ele um pouquinho para dentro você pode pegar um grampo aqui de cabelo e você mesmo tirar o cilindro aqui ó aqui ó abaixa a nossa paleta e você tira o cilindro aqui ó saiu tá vendo com um grampinho de cabelo você tira esse cilindro então se esse cilindro aqui tá quebrado esse aqui não vai aproveitar mais certo não aproveita é sucata que que você aproveita aqui você aproveitar essa pecinha aqui porque às vezes você tá aí no para fazer uma modelagem né uma troca de segredo e às vezes a pecinha aqui voa se você não coloca o dedo ela voa e você não consegue achar às vezes então é sempre bom ter uma pecinha dessa de reserva tem uma dessa aqui de reserva aí que depois que terminou o cliente foi embora aí que você vai achar essa peça aqui geralmente assim na pressa você tá desesperado aí para fazer entrega logo para o cliente e essa pecinha voa e você não acha então você pode tirar de um outro cilindro ou você tem de reserva e aproveitar essas paletas você aproveita as molinha daqui você aproveita certo e depois que você tirou os dois aqui pode usar esse aqui colocar como sucata certo então dá para se aproveitar esses cilindros aqui não jogue fora aproveita as peças aqui ó para montar ele um grampo você monta ele novamente né você tira ele e monta certo então não jogue fora essa pecinha aqui uma outra dica dá para vocês também isso aqui é de uma de um carro também né daquela tampa traseira do carro quebrou aqui então você pode tirar aqui ó tira isso aqui corta a serra e aproveita essas molas que essa mola é muito forte é muito boa para conserto de fechadura muito boa ela certo é uma pressão então você pode aproveitar essa peça aqui também uma dica muito bacana que eu vou dar para vocês e que realmente eu tenho que me ajudado bastante aqui quando aparece vocês não sei se conhece tem esse cilindro aqui da da fechadura aliança certo só que é da fechadura aliança tá o que que acontece às vezes essa pecinha que quebra essa aqui ó e às vezes essa pecinha quebra e às vezes você não tem dela ou vendedor não tem ou vai demorar para chegar e você precisa atender o cliente e ganhar seu dinheirinho é uma pecinha dessa aqui você pode cobrar do cliente aí uns 25 30 reais certo porque você vai aproveitar no miolo então 30 40 reais dependendo da sua localidade aí você pode cobrar então a pecinha dessa quebra e você não tem dela disponível como que você pode arrumar uma pecinha dessa aqui né você pode tirar desses cilindros aqui ó próprio cilindro aliança é a mesma coisa a gente aqui ó é um cilindro aliança certo é igual embora esse aqui seja tetra esse aqui seja tipo yale é a mesma forma mesmo formato é a mesma aqui ó esse aqui essa peça aqui é igual essa é igualzinha a mesma medida e vice-versa certo então o cilindro desse tetra se quebrar essa pecinha aqui pode tirar de um cilindro aliança pode tirar de qualquer cilindro aliança tira ele aqui essa pecinha pode botar aqui que dá certinho e você já ganha seu dinheiro certo como aqui ó às vezes você tem um cilindro desse aliança velho quem sabe que está velho certo e tem uns que estão bastante gasto chover esse aqui esse aqui ó esse cilindro aqui tá bastante gasto tá bem aberto os pinos até sendo para fora então tu não vai passar para um cliente o cilindro desse então que você pode aproveitar se aproveita os pinos aqui as molas dele né se aproveitar as molas tirando com bastante cuidado aproveitar essa pecinha eu tenho muito desses cilindros aqui que a vez como o cliente vem com cilindro ou cliente vem com cilindro desse aqui tetra ou vem com cilindro desse quebrado aqui você tira de um cilindro desse velho que tá todo danificado todo gasto aqui tira coloca no cilindro do cliente né e ele não vai precisar mudar a chave que não precisa vender um cilindro novo e você pode cobrar aí 10 15 20 reais e você já ganha seu dinheiro sem precisar comprar um miolo para poder revender para o cliente e o cliente vai ficar satisfeito porque você resolveu o problema dele e tá com o mesmo cilindro certo então é uma dica aí para dar para vocês realmente acho que é boa é viável e vai ajudar muita gente quero agradecer a vocês aí por terem acompanhado no canal vocês que estão inscritos aí no canal que não é inscrito por favor se inscreva dá seu like para poder ajudar o canal aí né que um uma mão lá para outra lá gente lava lava outra né eu tô aqui ajudando vocês então vocês possam aí me ajudar a poder divulgar cada vez mais esses vídeos e ajudar aqueles que estão começando né para quem já tá no ramo já tá bastante tempo a gente já tem alguma experiência e como se virar né e chaveiro é aquilo chaveiro é criatividade tem que sempre inovar sempre criar uma maneira que possa ajudar cada vez mais na profissão e a gente tá sempre aprendendo não chaveiro nunca sabe tudo mas mesmo que você tenha seus 20 30 40 50 anos estamos sempre aprendendo ou a gente aprende através dos outros ou até mesmo a gente mesmo aprende no nosso dia a dia do nosso trabalho tá espero que realmente tenha ajudado vocês aí para quem não tem tanta experiência tá começando agora é espero que vocês possam ter gostado e até mais assim quando tiver mais algum lançamento alguns vídeos às vezes eu demoro para poder colocar alguns vídeos que eu trabalho e eu tenho que aproveitar a oportunidade né de aparecer alguma coisa para poder mostrar para vocês assim que se aparecer alguma novidade eu posso coloco para vocês aí para vocês poderem aprender cada vez mais tá muito obrigado e até os próximos vídeos tchau 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 tchau